Era muito difícil ver alguém dos anos 80 imaginando um futuro promissor, e em geral o futuro é só bagaceira capirotiana rolando o tempo todo. Esse é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e o seguinte, você se lembra dessa frase? I'll be back. I'll be back é uma das frases mais famosas do Arnold Schwarzenegger, o eterno T-800 do Exterminador do Futuro, mas ele também disse essa mesma frase em outro filme dos anos 80. Um filme relativamente desconhecido chamado The Running Man ou O Sobrevivente, como ficou conhecido aqui no Brasil. The Running Man é um dos meus filmes favoritos do Arnoldo, depois do Exterminador do Futuro 1 e 2. Eu assisti esse filme no cinema quando ainda era um adolescente espinhudo e hormonal. E lembro como se fosse ontem que eu saí da sala de cinema com a impressão que tinha acabado de jogar um game, porque tinha correria, vários cenários, explosões e tinha até chefes de fase. Era um típico filme de ação dos anos 80 em um mundo meio cyberpunk e eu tinha adorado assistir tudo aquilo. Imagina a minha alegria quando eu soube que existia um game de The Running Man para o exato mesmo computador que eu tive naquela época, o Commodore Amiga. Eu já falei sobre o Amiga no canal antes, o computador de 85 com hardware muito à frente do seu tempo. Era uma máquina de games dos sonhos para qualquer pessoa e de alguns pesadelos também. Ao mesmo tempo que os usuários de Nintendinho jogavam Mario, os usuários de Amiga jogavam Turricã. Mas voltando para o assunto do vídeo, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o game de The Running Man é que ele é baseado em um filme, que por sua vez é baseado em um livro, que leva o mesmo nome de The Running Man. O livro é de autoria do Stephen King, porém ele usou um nome falso, usou o pseudônimo Richard Beckman. O filme tem alguns elementos do livro, mas no geral é uma história bastante modificada. Já o game é baseado no filme e também simplifica bastante a narrativa, mas captura elementos essenciais da história. Então, por exemplo, no livro a história acontece em todo o território dos Estados Unidos. Já no filme, tudo acontece em alguns blocos pré-determinados da cidade de Los Angeles. O importante mesmo é que o protagonista é o mesmo, o Ben Richards, só que as motivações são diferentes. No livro ele escolhe participar do The Running Man por conta de problemas financeiros, enquanto no filme e no game digamos que ele é compelido a participar. A história começa em 2017 e no contexto do filme, os Estados Unidos é um país completamente totalitário. Economia calapsada, comida, recursos naturais e combustíveis estão escassos. O estado de polícia é dividido em zonas paramilitares governado na base da mão de ferro. Toda forma de arte e meio de comunicação são censuradas, e não pode nem mais fazer meme do tachate. Até a televisão é totalmente controlada pelo estado, e nessas condições, o único alívio do povão é assistir um programa sadístico chamado The Running Man. Que basicamente é uma caçada humana ao vivo. O programa consiste em participantes que tem que correr desesperadamente pelas ruas de Los Los Angeles de caçadores profissionais. Os participantes ou corredores são apresentados como sendo o churume da sociedade, criminosos, vigaristas e afins. Participar do programa é uma chance de redenção perante a sociedade, e caso sobrevivam aos caçadores, tem direito até de ganhar prêmios no final. Por outro lado, a audiência pode apostar em quem sobrevive, quem morre primeiro e nos seus caçadores favoritos, e ainda faturar uma grana em muitos prêmios, entretenimento de qualidade. The Running Man é apresentado por Damon Killian, que além de apresentador, é um dos fundadores e CEO da ICS Corporation, que é uma rede de televisão do país todo. Killian é como se fosse uma versão capirotiana do Galvão Bueno, se Galvão além de apresentador também fosse o dono das redes âmbulos. Por tudo que falei até agora, ficou claro que estamos falando de um contexto apocalíptico, e nessas condições é muito fácil o povo ficar revoltado. Até que em um belo dia, enquanto sobrevoava Los Angeles em um helicóptero com computador de bordo com gráficos de última geração, o policial Ben Richards é designado para encerrar uma manifestação na base das azeitonas metálicas, se fosse assim preciso. Ele chega a receber uma ordem para atirar na multidão, mas se recusa a fazer isso. E naturalmente, a partir desse momento, o Ben é considerado um criminoso, e é emboscado por seus próprios colegas policiais, que não apenas executam a ordem de atirar na multidão, como também colocam toda a culpa no Ben. Ben Richards vai parar na prisão, e fica conhecido como o açougueiro de Bakersfield. Na prisão, o Ben faz novas amizades, e alguns dos seus novos amigos são parte de um grupo que faz resistência ao governo. E juntos planejam uma fuga espetacular, e o plano é sair correndo da prisão. O problema é que cada prisioneiro veste um colar com explosivos, que ao cruzar um perímetro de segurança, digamos que dor de cabeça nunca mais será um problema. Então o plano é criar uma falsa briga entre os prisioneiros, enquanto os guardas estão distraídos, e usar esse tempo para hackear a segurança top de linha da prisão. Fora um percalço ou outro, o plano até que dá certo, mas eventualmente o Ben e seus amigos são recapturados, e é nesse momento que encontram o Galvão Bueno do Apocalipse, o Damon Killian. E o Killian compele bem a participar do The Running Man, com o argumento emocional de que seus amigos vão participar de qualquer forma, e se ele não for junto, os amigos não tem nenhuma chance de sobreviver. E é assim que o Ben se torna participante de The Running Man, e é a partir desse ponto na história que o game existe. O game foi lançado em 89 e desenvolvido por uma pequena dev britânica chamada Grand Slam, que produziu muitos games entre os anos 80 e 90 para computadores. E era uma dev até que bem competente. Esse port de Space R2, por exemplo, para a amiga é bem maneiro. Então dá para dizer que dentro das limitações da época, ela sabia o que estava fazendo. The Running Man era vendido em dois disquetes, e um deles inteiramente dedicado apenas para a abertura do jogo, e o outro com as fases do game. E eu não sei se você já jogou games em disquetes alguma vez, mas além de barulhentos, eles não são exatamente rápidos e geram um tempo de loading razoável para carregar os jogos. Para a época foi um jogo bem impressionante visualmente, porque captura muito bem vários elementos do filme. O programa de TV The Running Man é tudo o que você pode esperar de um show de TV. Com direito a plateia interativa, música, dançarinas e claro, o galvão do apocalipse comandando a barbárie toda. Nunca é demais lembrar que a plateia está ali apostando em quem vai de arrasta para cima primeiro e torcendo com um sorriso no rosto por serial killers. Momentos antes de ser enviado para a zona de combate é quando o Ben manda a famosa frase I'll be back pro Killian, que responde só se for na reprise. E essa foi boa hein, merece até a sua inscrição ou um like no vídeo. Ben é enviado para a zona de combate pelo que eu só consigo descrever como uma montanha russa movida a foguete. E essa sequência que eu acabei de descrever é praticamente toda reproduzida na abertura do game, usando até gráficos digitalizados capturados direto do filme, muito maneiro. Hoje isso pode não ser grande coisa, mas em 89 era algo muito impressionante de ver rodando em um computador doméstico. Com relação ao game em si, The Running Man é um jogo de rolagem lateral, controlamos o personagem Ben Richards trajando seu elegante macacão spandex amarelo, correndo desesperadamente pelos vários cenários do filme. A gameplay é super simples, é andar ou correr, saltar e bater nos cachorros e nos inimigos, e o objetivo é chegar até o final da fase derrotando o chefão. E falando em chefões, lá no comecinho do vídeo eu falei que o filme parecia um game, lembra? Então... O primeiro chefe é o Sub-Zero, não aquele do Mortal Kombat, mas do Professor Sub-Zero, praticamente um lutador de sumô que faz cosplay de jogador de hóken no gelo. O cenário dele é baseado em gelo, e no seu arsenal de ataque tem um taco de hóken mais afiado que as facas Guinsoo, e também tem discos explosivos. Na versão da telona, o destino do Sub-Zero envolve drenagem de life bar por arame farpado enrolado no pescoço. Já no jogo é na base do soco e pesada no peito mesmo. O bizarro nessa primeira fase do game, é que por algum motivo depois de derrotar o Sub-Zero, o Ben é atacado impediosamente por enxames de abelhas que surgem do nada. E também vale citar que outra diferença para o filme, é que no game o Ben joga sozinho, enquanto no filme ele tem amigos e até um par semi romântico. Em termos de dificuldade, o Ben Richards tem uma vida só, e acabou a barrinha de vida e ainda volta para o começo da primeira fase, o que sem dúvida torna as coisas bem mais difíceis, morreu ou perdeu tudo. Mas ainda aproveito a primeira fase para contar que o elemento mais complicado desse game são os controles, definitivamente controles capirotianos. Muitos games do Amiga tinham a jogabilidade comprometida por conta dos programadores insistirem em usar apenas um botão no controle, embora o Amiga pudesse usar pelo menos dois. E usar um botão só complica demais as coisas, porque o personagem Ben tem várias ações diferentes, e para fazer isso tudo funcionar com apenas um botão, fizeram uma gambiarra contra intuitiva, que deixa o game praticamente injogável até o jogador se acostumar a entender como a preula toda funciona. No direcional movimentamos o Ben esquerdo e direita, e até aí sem problemas, dois toquinhos na mesma direção e o Ben começa a correr. Agora para pular é preciso colocar o direcional para cima, e aí já começou a azedar o leite, mas calma que piora. Usar para cima para pular na teoria deixaria o botão livre para ser a ação de atacar, certo? Mas como tem soco, chute e apenas um botão, o esquema para atacar ficou bizarro. A gente segura o botão, e se colocar para frente ele chuta, se colocar para cima ele dá um soco. O que significa que para fazer qualquer ataque o Ben tem que ficar parado, mas calma que ainda piora mais. Porque o Ben também pode se agachar e engatinhar. Para se agachar é só colocar para baixo, e para engatinhar é só colocar na diagonal para baixo na direção que a gente quer ir. Mas o Ben também pode pegar objetos no chão, como itens para recuperar vida, e armas variadas. A questão é que não basta passar por cima do item para poder pegá-lo. É preciso agachar e apertar o botão, e só é possível pegar um item por vez. O nosso instinto natural quando a gente pega uma arma é apertar o botão e sair testando, só que nesse game se você está segurando a arma agachado, se aperta o botão de novo ele dropa a arma no chão. E a pegadinha é que tem um pequeno delay entre o comando executado no controle e a ação que acontece na tela. E aí 99% das vezes o que acontece é que a gente agacha para pegar a arma, enquanto está agachado aperta o botão para usar a arma que na verdade faz ela dropar. E aí a gente lembra que só dá para atacar de pé, levanta, mas a arma ficou no chão. Essa confusão nos controles resulta em mortes infinitas e chega um momento que isso irrita tanto que você considera por um instante ser aquele prisioneiro que não conseguiu escapar da prisão. E tem mais duas coisas ultra irritantes que acontecem durante o game. A primeira é que tem um cachorro perseguindo a gente por todas as fases, e no filme não existe esse cachorro. A segunda é que levaram muito a ser a ideia que estamos assistindo um programa de TV, e do nada o jogo entra em intervalo comercial. Como assim? O jogo começa a carregar comerciais dos disquetes e fica pausado enquanto a sequência de patrocinadores não termina. E quando essa sequência termina, termina de repente, você já perdeu o time de onde estava e acaba levando danos que podem resultar no final do jogo. Pelo menos derrotar o subzero não exige nenhuma arma especial, é questão de acertar o time dos ataques e saltar para evitar a explosão dos discos. Essa primeira fase tem duas partes problemáticas. A primeira é um salto capirotiano. É um salto longo, tem uma distância razoável e naturalmente você acha que tem que saltar do ponto mais próximo para chegar do outro lado, só que não, nesse jogo você tem que saltar bem antes para poder calcular onde vai cair e fazer um segundo salto para chegar do outro lado. E acertar o timing desse salto, olha eu vou te falar que se derrotar o subzero muito longe do final da fase vai ser difícil sobreviver ao ataque das abelhas já que não tem jeito de se defender delas, e elas podem facilmente drenar toda a nossa vida e aí é game over e tem que começar tudo de novo. No filme os próximos chefes são o Buzzsaw e o Dynamo, e o Killian é tão pilantra que manda os dois chefes de fase para cima do Ben ao mesmo tempo. Buzzsaw é um motoqueiro punk que usa uma serra elétrica como uma arma, e o Dynamo é um cantor de ópera com sobrepeso que faz cosplay de led RGB e que ataca com carro e também com cargas elétricas. No filme o destino do Buzzsaw envolve a operação matemática de divisão a partir da bolsa ovular, já o Dynamo durante uma perseguição capota o seu carro, e quando fica totalmente a mercê do açougueiro de Bakersfield o Ben resolve poupá-lo. Já no game a história é diferente e cada vilão tem a sua própria fase. Na fase do Buzzsaw passamos pela moto que ele usa no filme, mas a luta é no mano a mano mesmo. E desde que os controles não sejam um desafio para o jogador, a luta contra ele é até bem fácil, é questão de se esquivar do ataque da manto serra e atacar com o timing certo usando cano e boas. Já na próxima fase o inimigo é o Dynamo, e a luta acontece em um ferro velho, e o Dynamo tem dois ataques diferentes, quando ele tá presente na tela ele ataca com cargas elétricas, mas quando ele sai da área de visão da tela ele ataca com um carro e tenta atropelar a gente. O Dynamo é um personagem que não pode ser atacado com mãos livres, e portanto a arma se faz necessária. E aí a gente entra na questão de tentar pegar a arma do chão, o que não é muito fácil. Mas com a arma na mão, conseguindo se esquivar dos ataques elétricos, sem se atrapalhar nos controles, não tem muito segredo. Mas tudo dando certo a gente vai para o quarto vilão, o Fireball, um caçador que voa com um jetpack e luta com um lança chamas. A luta contra o Fireball termina no filme quando o Ben corta a mangueira de combustível dele e ele fica completamente indefeso. Mas antes de ir de arrasta para cima, descobrimos que tudo envolvendo o show The Running Man é forjado. Que até aqueles que são os vencedores acabam sendo eliminados de qualquer jeito. O que importa mesmo é que o Fireball vai pelos ares graças a uma banana de dinamite. E nesse ponto da história, o Ben já eliminou tantos caçadores que começou a ganhar sua própria torcida. E até o próprio Killian fica tão impressionado que oferece um emprego para o Ben, um emprego fixo como caçador cheio de benefícios, décimo terceiro, vale a refeição e tudo mais que tem direito, mas claro, o Ben educadamente recusa. Mas no game o Fireball é um desafio bem maior do que no filme, porque ele voa bastante pelo cenário e não é muito fácil acertar os golpes nele, mas acertando o timing eventualmente ele também vai para o saco. Estamos caminhando para a reta final da história. O Ben consegue escapar do cenário de jogo do The Running Man e acaba se encontrando com o pessoal da resistência. Enquanto o Ben está desaparecido, o Killian cria uma luta falsa usando computação gráfica de última geração e nessa luta fake o Ben é finalmente eliminado pelo menos para os olhos do público. Mas a resistência consegue hackear o satélite de transmissão da tv e vai começar a expor a farsa para o público. Imagina a surpresa quando o Ben aparece no palco quando todo mundo achava que ele estava morto. Aí a galera percebe que estava sendo enganada pelo Killian e as reitonas metálicas começam a voar para todo lado e o caos toma conta do estúdio de gravação. Até que o Killian é encurralado pelo Ben e é forçado a entrar na montanha russa ao foguete. Em uma jornada que começa no estúdio de tv e termina dando de cara com o outdoor. Todo mundo comemorando o feliz da vida e esse é o final do filme, um final épico demais. Já no jogo a última fase é bem parecida com o final do filme. O Ben volta para o estúdio onde tudo começou, enfrenta vários guardas armados e no final se encontra com Killian e vai cutucando ele até que ele cai na montanha russa a foguete e tem o mesmo destino de encontro ao outdoor. E eu confesso para vocês que rejogar esse game do começo ao fim depois de uns 30 anos foi uma explosão de nostalgia. E eu adorava esse game, mas deixando a nostalgia de lado, considerando o momento que o game foi feito, os gráficos ainda me impressionaram bastante. Já com relação a jogabilidade, eu juro para vocês que eu não lembrava que ele era tão terrível assim, um dos piores esquemas de controles que eu já vi na vida. Mas se você curte filme stress dos anos 80, The Running Man é um clássico e eu recomendo que você assista o filme e jogue o game. A dica é que se você tiver um controle que aceita programar macros, dá para remapear o esquema de combinação de comandos para um único botão e aí facilita demais a vida. E você não vai precisar sofrer como eu sofri. E esse game é um Abundleware, o que significa que você pode baixá-lo da web de graça sem problema algum para jogar em um emulador. Lembrando que logo mais vai sair um remake do filme The Running Man, que segundo Consta deve ser mais fiel ao material do livro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Eu sou o Ed, e até a próxima.